Ela balança, tô empurrando igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando bumbum Aê! Cala o vinheta, mano Uou, 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 uou Demorou, demorou Esse é o Medina, surfista, suavidade Sinceramente, sabe que sua carreira já deslancha Até porque cê tava pegando uma onda Só que trombou o megalodon e ele quebrou sua prancha Aê, não dá, sinceramente, cê sabe que eu vou chegando, mano Por que que é 100k, ô, cê tá com o boné do Copiton Só que minha rima é um tera de giga e somente ela não captou Fechou Eu passo freestyle, meu mano, cê sabe que agora eu tô bem Infelizmente, meu mano, cê sabe que você nem vai além Eu fazendo o flow de bumbap no beat de trap Enfim, não entendi por que eu tava fazendo isso Mas continua as tracks Ficou bom Ata! Ele falou do boné da Copiton, Copiton Peguei sua prima punha lá, Copiton, Copiton Ei, você quer o meu boné? Compre então, compre então Ei, mano, cê tá ligado com a bolsa e agora eu já te matei Olha, mano, que eu vou chegando, eu tô encerro na pista Rei do No Melody, mano, agora eu te mato na pista Olha, mano, agora eu vou chegando nesse enredo Rei do No Melody, bateu, fez com Medina, sem melo de medo Mano, vou chegando, uh, yeah Cê não consegue e agora Medina te matei no flow, uh, yeah Mano, eu vou chegando acelerando nessa fita, tá ligado? Meu vencedor eu vou ligando nessa fita e o bagulho é muito foda Eu só falo nessa fita e eu te mato nessa fita Ae, família, tem lá no cara as rimas Quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho Barulhos, barulhos pro Medina, rapaziada Medina 1 a 0, tudo que vai e volta Falei que os caras não valorizam a taca Chama? Comer na fila dos copes E se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos Guarulhos da cadeirão Se tu ama essa cultura de improvisação... Guarulhos da cadeirão, Guarulhos da cadeirão É o beat, caramba Mano, e sábio Eu não queria mandar pederastia no serviço Não posso fazer nada, mano, eles gritam pra isso Aê, fruta eu vou mandar no improvisado Eles gritam pra isso e cê ficou meio frustrado Aê, ele pisca de um olho só Na sua mente eu dano Medina te deixa agora, mano, só, só, só Medina tá dando dano nesse mano Puta que pariu, você é fraco, fruta, cê não tá insano Aê, os caras, mano, pega aqui Que eu faço meu freestyle, mano, que é a riberia Mandei um trocadilho, eles entendem errado Depois eles reclamam de homofobia Tipo, eu pisco de um olho só, vou te explicar Até porque meu truta, cê é um otário Pisco de um olho só, é que eu sou o ciclope sem lupa Que aprendeu a matar o que precisa e enxergar o necessário Sinceramente, truta, eu vou de encontrar fé Eu vou contra a maré, falou que vai tacar a ua Pica na minha prima e o respeito pelas mulher Cadê? Você me responde essa parada Sinceramente, truta, esse que é o proceder Aê, calma aí, rapaziada Porque eu tô rimando, dá um atenção aí, JP Tá me atrapalhando, suave, pode crer Compre o seu boné, mas que é pra esconder o cabelo feio é você Pensei, pô, venceram, venceram, venceram Tomou aí Quem começa? Gratuito Quem começa? Do pré começa Medida responde, quatro vezes Calma, caralho E eu gosto do carnaval E eu gosto do carnaval E lá E aí E aí Salve uma água pra você Me deu água, hein, rapaziada Isso é batalha dos estudantes Essa é nossa grande O que vocês querem ver? Salve uma água pra você Calma, caralha dos estudantes Essa é nossa grande O que vocês querem ver? Salve uma água pra você Vou ter que explicar agora Porque o rap é compromisso Mas você não foi inteligente Se você ver uma pessoa gritando pro racismo Você vai ser conivente? Eu não vou ser conivente Porque eu tenho parente Minha mãe é preta e era crente E cuidou da gente Da gente não Cuidou só de mim Vai ser horrível Agora se demora pra casar seu filho Mas me explica uma coisa Porque eu vim do gueto Se sua mina é preta E sua mãe preta Por que que você zoa preto? Fala essas ideias pra mim Ô seu cuzão Porque você tá sendo hipótica Tá perante a improvisação Eu nunca zoei preto Cê quer falar que eu sou preto Parceiro explanando fita errada Comigo perdeu respeito Aê Suave truta Rima é sincero Imagina se os cara que quiser Me leva pras ideias Não Mas cê tem que entender No rap é compromisso Como não zoa preto Se cê já apoiou por causa disso Fala pra mim Por que que você tá errado Sua falha na caminhada E eu mando meu improvisado Eu vou chegando mano E eu tô ligeiro A treta não foi por causa disso Eu tava jogando bola Na quadra com o parceiro Aê Se liga truta Que eu mando na sessão Mato maluco na minha maldade Me amassou lá então Aê Ele tava jogando bola Isso é um fato É aquela típica torcida Que zoa o jogador de macaco Aí cê vai ter essa visão Por que você caiu em contradição E eu solto o passo na visão Só que eu chego nessa fita Cê é mané Inspiração de futebol Parceiro Eu tenho até do Pelé Só que agora Meu parceiro Cê é mané Eu sei que sou branco Que racismo humano Eu não vou sentir na Pelé Nossa É isso rapaziada Vamos lá mano Vamos focar na votação Aê Quem gostou das irmãs do Dobré Faz muito barulho Mão É isso rapaziada Tchau, tchau.